Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabei de chegar da academia e resolvi gravar pra vocês uma rotininha de autocuidado, um spadei, talvez, né? E vou mostrar pra vocês. Eu vou começar aqui, ó. Semana passada eu cortei os pelinhos e eu não queria tirar os excessos, sabe? Mas eu tô incomodada. Eu tô incomodada com esses pelinhos que estão nascendo aqui e eu vou começar tirando esse excesso da sobrancelha, tirando o bolso, que eu acho que vou fazer já agora, de imediato. Cadê o negócio aqui? Ô, barbaridade. Ah, tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Já mostrei em outros vídeos, eu acho, que eu tiro o bolso com essas... Com essa serinha aqui, ó, que ela vem pronta. Tu compra na perfumaria e aí tu aquece com a mão assim, ó. Tu vai aquecendo, aquecendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo com a mão, calor da tua mão. E aí, tu vai separar. Ó, separa. Fica duas. E aí, tu vai colocar aqui, ó. Vai ficar bem o teu bolso. Gente, vou fazer aqui no espelho, tá? Pera aí que eu te mostro pra vocês. Vai fazer assim, esticar, e vai colar o negócio, e vai colar bem, e vai dar um puxãozão. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha aí, gente. Nem, não... Dei uma falhada aqui, gente. Pera aí. Às vezes não pode ter pena, tá? Eu tive pena e não deu certo. Vamos aqui do outro lado. A pessoa quase arranca, é a cara, né? Aqui ficou um pouquinho de cola. Deixa eu ver aqui, não é? Eu achei que ficou o resto de produto aqui. Eu vou ter que ficar fazendo até sair tudo, gente. Pera aí. Mudei vocês um pouquinho de posição, que é pra eu ficar bem em frente pra luz aqui do meu espelho, e conseguir fazer o resto das coisas. Já tem uma crítica pra fazer, gente. A outra folhinha eu dobrei, tá? Eu achei que ela não sai esse negócio aqui com facilidade. Eu vou ter que tirar no banho, tá? Tá grudando ainda, e eu ficava, ó... Pera aqui, ó. Ah, eu acho que ela vou, ó. Pegar o que sobrar e tirar com o pano. Tô com uma toalha aqui na mão. Tá, gente. Agora o que que eu vou fazer? Vou tirar minha sobrancelha com uma pinça normal. Eu tenho esse licutico com sobrancelha, tá? Eu quero deixar crescer, mas ao mesmo tempo que sai fora aqui do contorno, eu fico agoniada. E acho que é por isso que minha sobrancelha é fina. E eu vou tirar coisas simples, assim. E minha sobrancelha também não nasce tanto. E vai ser isso. Vou deixar passando rapidinho pra vocês. Apoiei vocês aqui no meu banheiro já. E agora vai chegar a hora de eu fazer banho de lua, que é nada mais é do que descolorir os pelinhos do braço. Então, gente. Tó descolorante. Adoro esse aqui da Yamaha, de camomila. Eu não vou filmar a misturinha, mas não vou filmar eu passando. Porque, gente, eu pulo muito, porque eu tenho muita coceira. Então, eu não vou mostrar isso aí pra vocês, né? E a gente coloca uma quantidade, assim. Eu só faço nos braços, tá? E na barriga, assim. Assim, não tem muito pelo no outro corpo. E na perna, eu prefiro depilar com lâmina mesmo. Depilo tudo com lâmina, gente. Já fiz depilação com cera. Mas esse negócio de ficar esperando crescer pra fazer, eu não gosto. Daí, eu passo a lâmina mesmo. Ó. Coloquei uma quantidade, assim, o pó é azul, tá? E eu tenho duas águas oxigenadas. Vou usar essa aqui da Yamaha. Que tem só um pouquinho. E depois eu vou usar da Klairs. Eu faço tudo meio que no olho, tá? Não tem meio que uma regra. Tô aqui abaixada, porque eu tô botando. Essa aqui só tem um pouquinho. Ambas, eu uso volumetria de 40 volumes, tá? Porque eu tenho... Eu sou morena e meu pelo é preto, né? Então, por isso, eu prefiro usar 40. Que eu acho que é mais eficaz do que se eu usar 30 ou 20. 20 vezes, né? Eu acho que nem deve ser legal usar. Se tu quer fazer banho de lula, né? Descolore. Agora, eu vou usar essa aqui da Klairs. Vou misturar. Não tem problema, tá? O objetivo é o mesmo. Só um pouco. Vamos ver como é que ficou? Eu gosto que ela fique bem pastosinha, sabe? Quase as mesmas medidas de um e de outro. Vou botar mais um pouquinho de pó. E aí, com essa... Estatulazinha, eu vou mexendo. Vou mexendo, mexendo, mexendo. Tem um cheiro forte, gente. Isso aqui eu não recomendo que você sinta, tá? O cheiro disso aqui, meu Deus do céu. Ó, e ela é azul. Não sei se eu consegui mostrar. É azul, fica tipo um... Ui, cheiro forte. Cheiro é bem forte. Na verdade, é porque eu como não pinto cabelo, gente. Esses cheiros acabam me incomodando, né? Mas se tu já é acostumado a fazer luzes e tudo mais, tu não vai te importar. Daí, fica assim. Eu vou passar nos braços, na barriga. Não vou mostrar pra vocês. Vou deixar mais ou menos uns sete minutos, oito, que eu aguento. E daí eu vou tomar banho. Eu vou lavar o cabelo. E deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou usar a pele. Eu vou lavar o cabelo com esse shampoo aqui da Terecemente, de hidratação profunda. E também vou esfoliar minha pele com esse esfoliante aqui da Avon, que é Encanto Real. Porque hoje eu quero depilar. E depois que eu passo o banho de lua, eu gosto de fazer esfoliação pra deixar tudo ok, sabe? Então vai ser isso. Vou passar, tomar banho e, claro, vou usar sabonete. Mas vou usar o sabonete comum em barra e sabonete íntimo também. E, ah, vou mostrar o que eu vou passar no rosto, né? Minha cabeça, peraí. Vou lavar meu rosto com esse sabonete gel de limpeza facial da Renew. Eu tô só com corretivo blush e rímel e vou tirar tudo isso com esse produtinho aqui. Antes de eu ir treinar pra academia, eu passei óleo. Eu sempre passei óleo antes de treinar, porque eu suco pra caramba. Então, eu pensei esse óleo aqui, ó, da Advanced Techniques. Foi ele que eu usei. E aí eu vou tomar banho agora. Já estivei meio que de pré-shampoo, né? Vou tomar banho e aí eu dou prosseguimento ao nosso, nossa rotina de cuidados aqui, o nosso mini spa em casa. Já volto. Vou fazer o banho de lua e já volto. Peraí. Passei aqui, ó. Gente, já tá assim, piniquando tudo. Mas, vamos seguir, né? Daqui a pouco eu já vou retirar, tomar banho e mostro pra vocês. Já tomei banho, esfoliei a minha pele e depilei. E agora, gente, eu vou passar essa máscara aqui no meu cabelo. Eu tava em dúvida se eu ia fazer reconstrução ou nutrição, mas optei por fazer nutrição. Olha a miséria de cabelo que a pessoa tem. Eu vou aplicar ela no meu cabelo, enluvando e em seguida eu vou aplicar uma máscara facial que eu mostro, que eu vou mostrar pra vocês. Essa máscara aqui é da Mururu, da Haskell. Eu adoro ela. O cheiro dela é fabuloso e desmaia o cabelo demais. Ela pode ficar só cinco minutinhos, mas eu vou acabar deixando um pouquinho mais, porque eu vou passar uma máscara facial da Renew, que inclusive já tem resenha aqui no canal. E aí, eu vou deixar o tempo das duas, depois eu enxago e termino a minha rotina de autocuidado. Aqui tô fazendo o enluvando. É interessante que tu enluve até tu sentir que a mecha esquentou, sabe? E aí eu vou enluvando, enluvando. E aí, ó, esse movimento. Vai, mamão, 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 mamão. Dou uma penteada pro próprio dedo e me certifico de que tem creme por tudo agora desse lado. Gente, olha a miséria de cabelo que eu tenho. Ai, que coisa, né? Eu queria ser bem cabeluda, juro pra vocês, mas... Felizmente, Deus me fez assim. Eu não penteei cabelo, tá? Só lavei com shampoo e agora eu tô aplicando a máscara desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Já deixei meu cabelo preso aqui. E se tu quiser, tu vai fazendo igual a mim, tu pode colocar uma toquinha que também fica legal. E agora eu vou usar essa máscara da Renil aqui, ó, que ela é uniformizadora. Ela tem argila e niacinamida. Eu gosto muito dessa máscara. Eu vou passar no meu rosto. O tempo de ação dela é... Hum... É de 15 minutos. Então, vou passar... Vou usar o rosto 6 aqui pra me basear, gente. Pior que o meu filho tá vindo da escola. Ele nunca me viu com máscara facial. Ele deve fechar muito engraçado, eu acho. Eu imagino. Meu marido já mandou mensagem dizendo que ele tá virado hoje. Bagunçando. Bagunceiro. Mãe de meninos, né? Vocês me entenderão. Ih, gente. Sem mais delongas, essa máscara, ela espalha super fácil. E vou esperar 15 minutinhos e vou voltar pro banho. Aguarde. Saí do banho agora. Olha, gente, já tô de pijaminha. Se vocês escutarem um grito, meu filho, ó, chegou da escola com a corda toda. O cabelo está desmaiadíssimo. E eu vou... Eu passei no meu corpo esse hidratante aqui, ó, que é super cheiroso. Que é o Encanto Real. É o Encanto by Avon, divina e gloriosa. Nossa, esse hidratante é muito gostoso e muito cheiroso. Aí, de perfume, gente, eu vou passar esse aqui, que eu acho que combina super. Que é o Eudora Velvet Authentic. E eu passo o perfume pra ficar em casa e pra dormir, tá, gente? No rosto, depois que eu tirei essa máscara, eu vou passar esse hidratante aqui, o CeraVe. Vou passar assim, que eu já estou sendo requisitada lá pelo meu filho. Ele chegou aí em casa e já está meu, né? E aí, no cabelo, gente, eu vou passar esse creme de pentear aqui da Lola, meu cacho, minha vida. Eu gosto, mas eu não aplico muito assim, gente, porque o meu cabelo peça, viu? Por mais que eu tente finalizar, eu não tenho muita paciência. Então, eu só aplico assim mesmo, ó. E pra mim, eu já acho que fica um resultado legal, porque o meu cabelo, ele se ajeita, sabe? Eu aplico assim. A cabelada que fica na mão é nada, né? Mas, enfim. Ó. Aplico, aplico, aplico. Gente, olha a quantidade de cabelo que cai. Socorro. Aí, eu vou dar uma penteada. Uma escova bem simples, que no caso, essa escova até era do meu filho, ano passado da escola. Pentei, assim, só dando uma soltada, sabe? Depois eu dou uma amassadinha. Amasso. E... Tô pronta. Me sentindo planíssima. Hoje, no caso, é sexta-feira, tô pronta pra começar o final de semana. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De se cuidar um pouquinho comigo. Faz isso pra você também, que tu vai se sentir ótima, maravilhosa. E é isso. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.